Então gente, estou aqui sem internet, eu estou usando essas lentes, eu vou ver se dá certo usar essas lentes, gravar com elas, está vendo como expande mais? Deixa eu tirar para ver, tirar fica mais próximo. Está ali minha louça toda limpa, ali é lixo reciclável, que eu separo lixo reciclável e eu estou aqui sem internet. Estou editando um vídeo para o canal, mas eu não posso subir o vídeo, gente, eu já tenho um vídeo pronto, não posso subir porque estou sem internet, que pena. E eu estou aqui fazendo um planejamento para o canal. Como é esse planejamento? Eu vou colocar dois vídeos por semana, só dois vídeos. Vou tentar e acredito que eu vou conseguir. E vai ser assim, vai ser um vídeo do meu dia a dia, do que eu gosto de fazer, eu realmente gosto de fazer assim o vídeo, vou fazer assim. E o outro vídeo vai ser um faça comigo, tá gente? Vamos ver se vocês vão gostar, se vocês gostarem, vocês vão me dar ideia e vão falar um pouquinho, se vocês gostaram ou não. Vai ser um faça comigo. Eu já fiz uma lista aqui do que eu vou fazer. Eu pretendo fazer pelo menos três vídeos por dia, desses aqui para deixar pronto. Vai ser com produtos recicláveis, vai ser, a ideia é essa, a ideia inicial vai ser essa. Eu acredito que eu vou continuar assim. Eu vou fazer cantinho de café, para casa alugada, porque a casa que eu moro é alugada, então eu quero dar dicas de como eu faço para me organizar, para manter a casa organizada e manter as coisas no lugar. Então vai ser assim. Eu vou fazer organizadores com papel de pizza. Esses aqui são os que eu tenho a ideia em mente. Eu já fiz alguns e deram certo, funcionou. Então eu vou fazer em vídeo. Vou fazer um vídeo bem legal, bem bacana mesmo, bem explicadinho. Eu ia hoje comprar algumas coisas, mas não deu tempo, porque eu tive que passar na casa de uma pessoa, eu não consegui ir. Mas acredito que amanhã eu já consiga, tá gente? Então eu vou reformar uns quadros, vai ser uma coisa bem legal, bem legal mesmo. Vai ser uns vídeos bem explicadinho, um conteúdo bem bacana. E eu espero que vocês gostem, espero que tenham uma boa aceitação. Eu acredito que vai ter sim uma boa aceitação esses vídeos, porque as pessoas sempre me pedem que seja assim. E eu acredito que vai ter uma boa aceitação. Minha árvore está desmontada ali, eu vou colocar ela no... guardar ela na caixa dela, porque é um pouco difícil de guardar. E meu esposo passou dia fora, só chega tarde e eu não consigo... eu não consigo colocar sozinha. É, aqui tem uma caixa de livros, ó. No corredor, esse corredor vai ficar livre. Vou fazer umas reformas aqui. Esse corredor vai ficar livre. Tem umas caixas aqui, ó. Essa é a minha bolsa que eu fui trabalhar hoje, eu deixei ela ali ainda. Essa sacola aqui, gente, é de roupa pra doar, tá? Eu vou fazer a reforma do quarto do meu filho e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser a reforma. E vai ficar ótima a reforma, vai ficar muito boa. É assim, todas essas reformas, tudo isso que eu vou fazer, a maioria das vezes é pra casa alugada. Porque eu moro em casa alugada. Então, tem que ser... a ideia tem que ser essa mesmo, né? Pra você reaproveitar e fazer com que aquele espaço, aquele pequeno espaço seja útil. Eu já comprei algumas coisas aqui. Olha que legal esse organizador. Isso daqui eu já comprei, já comprei algumas coisas. E vai ficar bem bacana, eu tô super ansiosa. Aquela caixa, ela é de livros. Eu vou levar lá pra cima pro primeiro andar. São só livros ali. Eu não posso me desfazer daqueles livros, porque são livros que meu filho vai precisar pra estudar. Como é que... é gramática, é livro de inglês. Então, eu não posso me desfazer. Essa caixa aqui tem as minhas ferramentas, tá? Ela tem uma furadeira, tem cola, tem tesoura, tem cola quente. Então, ela vai... inicialmente ela vai ficar aí, porque eu vou usar bastante esses dias. Principalmente pra isso que faça comigo. Eu tô procurando uns pallets. Eu não encontrei ainda. Tô procurando uns cavaletes. Também não encontrei quem faça ainda esses cavaletes pra mim. A minha maior dificuldade é conseguir uma pessoa que faça pra mim essas coisas que eu preciso, sabe? Eu realmente, eu preciso de uma pessoa que seja... É... que faça pra mim esse tipo de coisa, sabe? Eu hoje passei no rapaz onde ele faz molduras de quadro e ele faz cavalete de pintura. Ele não faz, gente, esse tipo de cavalete que eu quero. É... o cavalete que eu quero é aquele que a gente bota a bancada em cima. Eu queria um daquele pro quarto do meu filho e queria um pra botar aqui. Nessa janela aqui, ó. Ali tem umas coisinhas pregadas nessa janela, que é nessa janela onde eu gravo os vídeos. Que na sala tem bastante barulho, então eu prefiro que seja nessa janela. Era um tipo de cavalete assim que eu queria. Mas até então não encontrei. Aí sábado eu vou ver se eu consigo encontrar. Então eu acredito que vai ser um... É... vai ser bem legal. Vai ficar bem legal, gente. Eu vou dar o meu melhor de mim. Eu vou me esforçar bastante. Eu vou tentar gravar com outra câmera também. Eu vou ver qual é o que fica melhor. Vou me adaptando. E eu tô muito animada. Muito animada mesmo, gente. Eu acredito que vai dar certo. Esse é um vídeo pequenininho mesmo. Eu vou ver se eu consigo colocar. A internet tá péssima. Eu tô só caindo minha internet. Ficou uns três dias que eu tô praticamente sem internet. Estava sem internet e agora tô faltando. Mas fica caindo. Se vocês tiverem ideia de como fazer coisas, mandem pra mim como reaproveitar, como fazer. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo, tá, gente? É no box de informações. Vocês procurem meu e-mail, mandem fotos pra mim, mandem ideias pra mim. Podem mandar que eu aceito. E eu posso até mostrar no meu vídeo, certo? Se eu for fazer o vídeo e tiver a ver com aquilo, eu mando no meu vídeo e falo o seu nome, falo... De certa forma, eu falo o que você fez. Se você quiser, manda um e-mail pra mim que eu te respondo. Mando meu telefone pra você mandar uma foto no WhatsApp, alguma coisa assim, tá, gente? E eu acredito que vai ser super, super bacana. Vai dar super certo. Vai ser muito, muito bom. Eu já tenho um nome pra esse novo quadro. Não sei se esse nome ficou tão legal assim. Mas é um nome que eu me identifiquei. É um nome que parece bastante comigo. Então vai ser o nome mesmo que eu fiz. E toda semana, quando eu colocar o vídeo, eu vou divulgar no Instagram pra vocês me acompanharem. E vocês me seguem lá no meu Instagram. É Lânia Farias. Não, é Farias Lânia, arroba. Vocês me seguem lá no meu Instagram. Eu vou deixar também aqui embaixo. E no meu Facebook. E no meu Facebook eu uso muito pouco o meu Facebook. Praticamente eu não uso o meu Facebook. Eu uso mais o Instagram. Então eu vou divulgar lá no Instagram. Vocês ficam ligadinhos lá. Porque vai ter bastante coisa legal. Como vocês estão vendo, já tem... Já tá tudo caminhando por aqui. E vai ficar, ó, show de bola. Então um beijo e bye bye. Ah gente, outra coisa. Não se esquece de se inscrever não. E deixa seu comentário, seu joinha. Porque o YouTube, ele tá desescrevendo as pessoas. E a gente já tem pouco inscritos, entendeu? Aí o YouTube acaba desescrevendo as pessoas. E não manda as notificações do vídeo pra pessoa. É muito importante que você se inscreva. Deixe seu joinha. Comente aqui embaixo. Bye bye. Tchau, tchau, tchau.